Neste vídeo eu vim te mostrar minha primeira compra de ITS pra casa lá na Shein, tá? Neste canal eu vou fazer uma saga de compras pra você que gosta de acompanhar enxoval de casa nova, essas coisas. Então fica aqui comigo neste canal que eu vou trazer muito conteúdo sobre isso. Este vídeo está sendo gravado em parceria com o programa de afiliado da Shopee. Pra você que não sabe, o programa de afiliado da Shopee é um programa oferecido pela empresa Shopee na qual pessoas comuns como eu e você podem se afiliar no programa, indicar produtos dentro do site e ganhar comissões. Além disso, se você se cadastrar usando esse código de referência meu, você vai conseguir comissões iniciais mais altas e consequentemente será aprovado mais rápido. Vou deixar na descrição do vídeo o link que te direciona para o programa de afiliado da Shopee. Vou começar pelo mais simples. Gente, eu comprei isso aqui, tá? Vocês podem achar que é besteira, mas não. Eu sinto muita falta de ter um negócio desse em casa pra separar a gema do ovo. E veio na cor que eu queria, que é a paleta de cor da minha casa, sabe? Do que eu quero pro meu enxoval das cores, cores mais neutras assim, tá? A segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês é o mixador, tá? Esse mixador aqui, que veio aqui na caixinha, todo embrulhadinho pra... Gente, eu já tô rasgando a caixa. Calma, calma, calma. Olha, deixa eu abrir. Tcharam! Funciona a pilha, eu acho. Claro, bota a pilha aqui e funciona. Uma coisa muito atrativa que tem no site da Shein são esses paninhos, porque eles são bem baratinhos. Eu comprei pra fechar, pra ver se vale a pena. Eu não gostei da cor, porque ele é bem chamativo. Bem rosinha, corinho. É claro que eu sabia que poderia vir nessas cores, mas tudo ok. Olha, vem o rosinha. É fininho, tá? Não é tão grosso. Vem o rosinha, o azulzinho bebê e o lilás, tá? Mas não tem problema não, dá uma corzinha na casa, né? Comprei esse aqui também, tá? Esse item aqui de casa pra sacos de... Pra colocar sacolas dentro. Eu achava que ele era maior, mas olha o tamanho. Agora eu vou mostrar pra vocês isso aqui, que eu tava muito, muito ansiosa pra que chegasse logo, tá? Gente, eu paguei tão baratinho nele. Aqui na minha cidade um desse é 15 reais. Eu paguei, acho que foi em torno ali de uns 8 reais, ou 7. Não tá enganada. Eu queria testar, não queria testar. Olha. Você vai puxando, aí vai puxando, vai triturando. Branquinho e assim. É em acrílico, mas o acrílico muito resistente. E por último e não menos importante, tá? Ignora essa bagunça que vocês estão vendo aqui. Que tá um caos aqui. Eu quero mostrar pra vocês o que eu tava mais curiosa pra ver. O que eu tava mais curiosa pra ver é esse aqui. Por quê? Esse aqui é um conjunto e um tecilho, tá? De cozinha. E veio bem pesado, gente. Então, pessoal, se você for novo aqui e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve porque vai ter mais vídeo de comprinhas de casa, tá? Esse é o primeiro de muitos. Veio todo endulhadinho. Aí aqui veio eles. Queria ver a qualidade. Gente do céu. Veio muito bom. É muito pesado. Gente, olha o tamanho. Eu achei que era menor, que não era tão pesado assim. É como se ele tivesse um vidro dentro. Olha isso. Gente, tem a espátula, tá? Essa espátula aqui. Vocês podem ver. É fosca, pretinha, da cor que eu queria. Bom, tem a colher maior. Que peso de colher. Tá pesada, viu? Essa daqui, ó. Maiorzinha. Aqui vem a espátulazinha aqui pra coisa, tá? Deixa eu achar pra vocês abrindo aqui a espátula. Todo de silicone com a qualidade excelente e muito boa. Pelo preço que eu paguei isso aqui, eu tô até duvidando da qualidade, assim. Só testando com o tempo que a gente vai saber se é boa ou não. Bom, vem também essa colher. Gente, eu não vejo a hora de usar essas coisas. Vocês não tem ideia. Vem essa espátulazinha, que eu não sei pra que serve, mas é uma espátula também. E também veio essa daqui, menorzinha. Gente, eu adorei. Comenta aí qual dos itens aqui do vídeo você mais gostou, gente. Sério, de verdade. Os itens... Com certeza eu vou fazer mais compras nas Tintras e aqui pro canal pra vocês me acompanharem nessa saga. Comprando essas coisinhas pra casa nova e tudo mais, tá, gente? Que eu vou começar a montar tudo. Já tô com caixas pra empilhar. Sei lá, encher aqui o meu quarto de caixas, se for possível. Pra ir comprando aos poucos, porque são muito caras coisas. Não dá pra você comprar de uma hora pra outra. Tem gente que começa a fazer o enxoval com 3 anos de antecedência ou até mais. Então, fica comigo nesse canal, que aqui eu vou trazer todas as atualizações de todos os produtos que eu vou comprando pra vocês, tá? E eu aguardo vocês em breve no meu próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar o like nesse vídeo pra que o YouTube possa entregá-lo pra mais pessoas. Tchau! Tchau! Tchau!